Quero transformar numa canção As juras de amor por ti, meu Deus Entraste em minha vida sedutor Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei, nada me restou Livre eu fiquei Para te amar, meu Deus Tudo me pediste Nada eu te neguei Hoje sou feliz assim Tenho a ti, meu Deus Quero transformar numa canção As juras de amor por ti, meu Deus Entraste em minha vida sedutor Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei, nada me restou Livre eu fiquei Para te amar, meu Deus Tudo me pediste Hoje eu nada te neguei Hoje sou feliz assim Tenho a ti Tenho a ti, meu Deus Tenho a ti, meu Deus Quero transformar numa canção As juras de amor por ti, meu Deus Bendito seja Bendito seja Deus Bendito seja Deus por sua vida Ofertada diante do altar Bendito seja Deus por sua história Seu legado, sua entrega, seu exemplo Seremos eternamente Seremos eternamente gratos Por tudo que o Senhor fez Nessa terra Pelo reino No qual agora pode descansar Obrigada, Padre Jones Descanse em paz Nosso querido e amado profeta Estou aqui, meu Deus